E aí, pessoal, tudo bom de novo? Pra muitos aqui que não sabem, assim, eu sou um apaixonado por arte. Eu tive um bom tempo envolvido com arte mesmo. Quando eu comecei, assim, quando era mais novo, né, eu era envolvido com arte porque eu era de CTG. Era de... de invernada, né? Mas, no caso, assim, o que eu vou falar hoje é que eu fiz parte de um grupo de teatro. Isso aí muita gente não sabe. Olha que meu cabelo é bocassado. Muita gente não sabe, mas eu fiz parte de um grupo de teatro que era chamado... A gente era patrocinado pelos Correios, né? Correios Telegrafos, aqui do Rio Grande do Sul. E o grupo de teatro chamava Carta Aberta. E eu conheci pessoas, assim, maravilhosas, que fizeram parte da minha vida, assim, e tiveram uma influência muito grande e legal. Aqui a turminha aqui, ó. Vou botar a turminha aqui pro pessoal ver. Esse aqui é o grupo Carta Aberta. Eu parabenizo, assim, falo, né, do grande diretor que me ensinou a atuar, que foi o Sérgio Ilha, né, que era o diretor lá. E eu cuidava da parte... além de atuar, eu cuidava da parte de cenário, assim, e adorava a parte da sonoplastia. Embora não tivesse como me envolver, né, mas quem foi o nosso sonoplastia lá era o Gomes, entendeu? É uma época que eu tenho muita saudade, assim, pelo fato de quanta coisa legal me proporcionou. E pelo fato de eu ter conhecido pessoas tão bacanas, assim, que fizeram parte da minha vida. Outra coisa que eu queria falar, que é prestando a minha homenagem, assim, pra diretores, e que ajudam muita gente, né, uma delas é pro Sérgio Ilha, entendeu? Que pra mim foi um grande diretor que, tipo assim, até certo ponto eu era uma pessoa, assim, mais... se envergonhada e coisa e tal, e o teatro me ajudou muito nesse lado. E... fez o trabalho, a gente fez a gravação, a gente fazia até gravação de treinamentos, assim, pra gente se correr esse telégrafo. Isso aí deve ter se perdido, assim, com o tempo. E outra homenagem que eu quero fazer, que pra mim, pelo menos de hoje, né, são duas pessoas que eu considero, assim, nesse ramo, é o meu diretor e o Chico Anísio, cara. Chico Anísio, pra mim, é outro cara que... Como é que eu posso te dizer? Ele é um cara que... Ele ajudou muita gente, cara. Eu, tipo assim, dentro do meu contexto, assim, eu tinha muitos dos atores hoje, que hoje, boa parte deles tá lá naquele... Tipo assim, a casa dos velhinhos lá, dos artistas e atores, mas... E são pessoas que são jogadas, é muito complicado, assim, falar sobre essa situação, porque o pessoal vê muito, assim, quanto tu é novo, que tu é bonito, é bacana. Mas ele ajudou e pensou muito nesse pessoal que tava... Que foi largado de lado, entendeu? Então, tipo assim, são duas pessoas que merecem o meu total respeito, pelo sentido profissional e pelo fato de terem ajudado bastante gente, terem construído grupos fortes, entendeu? Assim, por exemplo, que nem meu diretor, a gente tinha um grupo muito unido, tinha um grupo muito verdadeiro, assim, não é... Não tinha uma maldade, a gente, todo mundo queria a mesma coisa junto, unida. Eu que dava as minhas rateadas aí, porque eu era novo, eu era guri, mas até hoje eu tenho que pedir desculpa, porque eu fico devendo, eu devo até hoje. Mas é isso aí que eu queria falar, eu fico, assim, a prestar minhas homenagens a duas pessoas, assim, que eu acho muito especial, que é um comentário que eu quero fazer, que uma é o meu grupo, que é um grupo que eu participei, que quase muita gente dos meus amigos, uma boa parte deles nem sabe que eu fiz teatro, entendeu? Que eu me apresentei em vários lugares e isso fez uma parte muito bacana da minha história. Então, tipo assim, eu aprendi, uma das pessoas que eu considero também, que nem eu falei, o Chico Anísio, é porque o Chico Anísio foi o tipo de pessoa que fez eu ver como as pessoas aqui, o Chico, né, fez eu ver como as pessoas são insubstituíveis, entendeu? Essa palavra é uma palavra que marcou tudo na minha vida. Porque eu comecei a assimilar o mundo, assim, em relação aos seres humanos muito diferente do que eu vejo hoje em dia. Eu vi pessoas, assim, que se foram e que passaram pela minha vida e amigos, assim, e tu nunca mais vai ter como ver. Então, todas as pessoas são insubstituíveis por causa disso, porque jamais vai existir uma pessoa igual àquela. Então, se você que tá aí passou em algum momento pela minha vida, sabe que você marcou um momento muito especial dela, entendeu? Muitas pessoas fizeram parte dela, entendeu? E isso é uma coisa que vai ser gravado pro resto da minha vida e na minha memória. Um dia eu também farei e serei insubstituível para outras pessoas, mas fica aqui o meu legado, minha resposta em relação a isso. Cara, todas as pessoas nesse mundo são pessoas especiais. Quando uma pessoa se vai, ela deixa de existir. Então, ela é uma pessoa muito importante, porque jamais vai ter uma pessoa igual àquela, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu tô falando, assim, no sentido muito franco, pra que as pessoas entendam o significado da importância disso, entendeu? E eu digo, assim, realmente, se tu parar pra pensar, é uma pena tu saber aí que aquela pessoa vai deixar de existir, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que me marcou muito. E eu, tipo assim, eu tô dando a relevância disso porque eu acho importante a minha opinião, já que eu tô criando meu canal sobre as coisas que eu acho. Vou falar sobre eu aqui de uma pessoa de verdade, não uma pessoa de fictícia, entendeu? E eu gosto de pessoas de verdade, então esse é o meu recado que eu tenho pra todos. Apreciem enquanto vocês tenham a oportunidade de estarem com pessoas especiais, porque as pessoas são insubstituíveis. Então tá, pessoal, um abraço a todos aí, fiquem ligados no meu material, acompanhem que eu vou dando meus recados, tá? Falou, pessoal!